Moradores da Rua X no bairro Cidade Alta em Rolim de Moura estão preocupados com buracos abertos para instalação de manilhas de escoamento que permanecem expostos, representando um risco à segurança da comunidade. Embora as obras sejam necessárias para melhorar o sistema de drenagem, o estado em que a rua foi deixada tem causado apreensão, especialmente com a chegada das chuvas. Uma das principais preocupações apontadas pelos moradores é o risco que o buraco representa para as crianças que brincam no local. Mesmo com a atenção redobrada dos responsáveis, a curiosidade natural dos pequenos pode atraí-los para os buracos, girando o cenário de risco de acidentes. Além disso, as recentes chuvas intensificaram o problema. Quando chovem, os buracos são facilmente encobertos pela água, tornando impossível para motoristas e motociclistas perceberem onde estão os pontos de perigo. Durante a noite, a situação se agrava. Com a visibilidade reduzida, aumenta o risco de acidentes, como afirmam os moradores da região. A gente está correndo risco de acontecer um acidente aqui na gente, que a gente precisa da rua, é o único lugar que a gente pode transitar. E começa a chover, aí as outras laterais também abrem cratera e fica difícil de você pegar outra rua. Só que aqui a gente sofre há muito tempo com esse problema da enxurrada. Em 2022, eu abri um processo no Ministério Público para poder a gente conseguir um projeto de drenagem aqui na nossa rua. Desde então, a gente tem esse problema, que são poucas pessoas que veem o nosso problema aqui na rua. E eles vieram, jogaram a terra ali e até então, passou todo esse tempo para abrir o buraco ali. Quando abriu, acho que acabou as manilhas e está aberto ali. Ajuda de nós, porque a gente precisa, como é que a gente vai transitar com o carro, com criança, muito perigoso as crianças. E muito perigoso o acidente também, porque o pessoal aqui gosta de beber uma cervejinha, cair naquele buraco ali, foi embora. Então, a gente está evitando, que é evitado uma vítima. Aconteceu um acidente ali, morreu uma pessoa. O prefeito tinha que reparar isso. Cadê os vereadores também do município, que é para estar fiscalizando essa obra aí, que é o serviço do vereador, é fiscalizar a obra da prefeitura. E cadê os vereadores do município de Rolim de Moura para fiscalizar esse serviço aí? Não aparece nenhum nesse momento. Na política, em antes da política, estava aí. Todo mundo aí, avoroçado, pedindo, voto, né? Agora que passou a eleição, já estão começando a se entrar por debaixo das cobertas, né? Se esconder. Cadê os vereadores aí? É a minha reclamação que eu tenho. Eu venho acompanhando essa obra aí, dentro do início, venho acompanhando, e eu vejo que os engenheiros, né? Um chega, fala de um jeito, outro chega, fala de outro jeito, e a obra fica assim, vai parando. Vejo os meninos que trabalham na obra, eles têm a ideia mais melhor do que quem está no comando, porque eles falam, esse aqui não vai dar certo, isso aqui está errado, né? Mas vem o chefão lá e fala, não, tem que ser assim. E é por isso que essa obra aí está parada. Tentamos contato com o secretário de obras do município de Rolim de Moura, mas não obtivemos resposta. Música 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 Música